Eu pensei que não sabia amar Mas você me mostrou que é possível Quando o amor é verdadeiro Me entreguei, abri meu coração Descobri no meu sonho teu sorriso Fecha os olhos, vem comigo Tudo com você Fica mais bonito, bem mais colorido Um arco-íris de prazer Quando a gente ama eu vou ao paraíso Fica comigo Sem você eu não vivo Fica comigo Eu pensei que não sabia amar Mas você me mostrou que é possível Quando o amor é verdadeiro Me entreguei, abri meu coração Descobri no meu sonho teu sorriso Fecha os olhos, vem comigo Tudo com você Fica mais bonito, bem mais colorido Um arco-íris de prazer Quando a gente ama eu vou ao paraíso Fica comigo O meu coração transborda de paixão Essa felicidade é pra vida inteira Com você Fica comigo Fica comigo A luz do teu olhar Que me faz sonhar Diz-se ao meu destino Que eu nasci pra te amar O meu coração Transborda de paixão Essa felicidade é pra vida inteira Fica com você Fica, fica comigo